Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do LZ. E nesse vídeo nós iremos conferir a nova versão do Bombapete de fevereiro, 100% atualizado para a Playstation 2. Onde todos os créditos ficam por conta do canal Playmix e tá aqui. Trabalho muito bom dos caras e o canal vai estar na descrição para quem quiser conferir. Por ser uma versão de Playstation 2, ela vai funcionar tanto no OPL ou numa mídia de DVD. Se você não tiver Playstation 2, você consegue jogar tanto no seu PC quanto no seu celular. Só lembrando como sempre que o celular precisa ser de 64 bits para poder ser compatível com o Aether SX2 ou qualquer outro emulador de Playstation 2. Então em resumo, tanto no PC quanto no celular, para rodar é preciso usar um emulador. Então na descrição você encontrará todos os tutoriais. Essa versão já possui atualização em alguns uniformes de times brasileiros. O Flamengo já tem aqui o seu novo uniforme de 2024 e o Corinthians já tem um novo patrocínio da Vaidbet. Só ficou faltando mesmo o uniforme do Palmeiras, cara. Porém, se eu não me engano, essa versão aqui sai um pouco antes do Palmeiras anunciar o uniforme novo. Então só veremos na próxima versão do patch que normalmente sai uma vez por mês. Nos modos de jogo nós teremos Master League, Libertadores, Copa América, Copa do Mundo, Copa Sul-Americana, Copa Nato Árabe, Premier League e outras competições. Rumo Estrelato a gente não tem aqui nessa versão porque o Bomba Pet de Playstation 2 é um mod de PS6. E o PS6 não tinha Rumo Estrelato, então aqui também não tem. Então eu agradeço quem ficou até aqui. E se puder deixa o like aí no vídeo pra estar ajudando o canal, comenta o que você achou aqui do Bomba Pet e deixa o seu like também se tiver gostado. Tamo junto, forte abraço e é nóis! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!